Ontem feriado o dia de Corpus Christi, mas o município de Itupiranga, segundo as informações da polícia militar juntamente com a polícia civil, foi informado que um assassinato aconteceu de um profissional da área de topografia ali daquele município. Segundo as informações, ele estava prestando serviço em uma localidade localizada ali cerca de 120 quilômetros do município, melhor, da sede do município, na zona rural de Itupiranga. Ele estava fazendo ali um trabalho na zona rural quando foi alvejado por vários tiros ali nessa localidade de Coco 3, zona rural de Itupiranga. A polícia militar do 24º batalhão daquele município se dirigiu até o local, logo em seguida o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Marabá foi com sua equipe até ali o Coco 3 para remoção aí do corpo de Vital Lima, o fotógrafo daquela cidade ali do município de Itupiranga. Já tem algumas linhas de investigação, a polícia militar juntamente com a polícia civil, o departamento de homicídio para trazer a solução ali a essa resposta àquele município de Itupiranga. Porque esse profissional da área de topografia que trabalhava ali em Itupiranga foi assassinado ontem quando trabalhava ali na zona rural de Itupiranga. Então fica aí mais um registro de mais um assassinato envolvendo ali o pessoal na zona rural de Itupiranga. De Marabá, Santana Gomes.